Hoje é a vez da nostalgia por dentro da empresa Marco Polo, irei citar alguns modelos que ela fazia e você através dos comentários irá me dizer qual delas marcou a sua vida. Preparados? Então vamos lá! Antes de iniciarmos eu queria pedir a colaboração de vocês através do like, isso contribui aqui para o desenvolvimento do canal, beleza? Então vamos para a lista! Fratello, de 1998 a 2004 Invel, de 1980 a 1982 Senior GV, de 1995 a 2000 Vicino, de 2001 a 2006 Volaria 8, de 1999 a 2010 Gran Viale, de 2004 a 2014 Torino GV, de 1994 a 2006 Veneza, de 1970 a 1977 Viale, de 1999 a 2013 Volaria 5, de 1999 a 2002 Volaria 6, de 1999 a 2005 San Remo, de 1978 a 1981 Torino 2007 Torino 2007 De 2007 a 2015 E aí, qual dessas carrocerias marcaram e marcam a sua vida? Deixe aqui nos comentários Essa foi uma pequena lista Se quiserem outra da Marco Polo Ou de outra carroceria Comente aqui em baixo Mas é o seguinte galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like maroto Não é inscrito no canal Se inscreva e receba conteúdo diariamente Como esse aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou é nóis e fui Falou busólogos Valeu, falou busó